E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal. Se inscreva no canal, ativa o cedinho, deixa o like e deixa nos comentários top 5 ou top 10. É preciso agradecer você de coração pelo apoio e pelo cara. Então, bora lá reagir às melhores batalhas. Bora, 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 bora. 3, 2, 1, ah, eu sou tipo... Ah, agora sim, que agora eu cheguei só pra matar. Você tem que meça, mas é que se fudeu continuando. Você que é o Darth Vader, fumei o seu mano. Acertei, docara, calma que eu já vou rimando, mano, agora aqui me é rara. Não entendeu? Calma que eu vou te deter. O que não sabe fazer o flow é o que eu aperto contra o C. Mas quem que copiou foi você, do puto de Paris quando rimou a imprimir. Você quer copiar o flow dos outros? Se fudeu, eu trouxe uma Michigan. O resto quem faz sou eu. Eu? Mas calma, trouxe a Michigan. Rau, pau, 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 porque eu trouxe a Minigun. Aí... Mas você não entendeu? Calma, aqui tem mais uma rima. Quem manda aqui é eu. Parabéns pra você, você trouxe a Minigun. Eu também trouxe um, mas você é John Lennon e eu um fã. Trouxe meu beat, você tá certo. Trouxe o Tubarão, um beat muito certo. Sabadão, voltou pra casa, tranquilão. É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão. Ai, eu sou. Isso é mentira. Eu não tô comendo na sua mão. Sou um cachorro, comi ela pela falta da ração. Você acha que é bom só porque você faz o flow. Cadê o puto de Paris? Eu trouxe uma goque no show. Eles pensam muito sobre o que falar, sobre como puxar o grito, como se porta-ni. Nesse momento, mano, como MC, eu não ligo se eles pensam que é esquisito. Vários querem se colocar como o defensor dos frasques oprimidos. Tá ligado, mano? É bem mais com trocadilho. Falo sobre a vida dos amigos. Quantas vidas dessa tem perdido? Quando chega aqui dentro da roda, acha que é foda? Cita várias letras de outras músicas. Eu faço minha rimelé na hora, mesmo não sendo a mais da hora, a parceira é única. Sabe o que é feito? Eu penso bem diferente a fora da caixa. O beat bat, mano, às vezes não encaixa. Mas eu penso que eu quero nem as frases de um quebrada. As frases de um quebrada a mais, esse também é o depoimento. Refrecante igualmentos, quebrando tabu e argumentos e seus pensamentos. Aê, eu me vou assim, daquele jeito. Cê tá ligado, meu mano, que você falou que você é único. De arrimar minha literatura, quebrar seu armamento rúnico. O Zed é assim. Eu quebro esse cara de improvisação. Sou a sessão. Alterando o flow, fazendo a equação. Eu sou o X da questão e combustão. Ele é fácil, meu irmão. Tá ligado o que eu vou falar? Não adianta me encarar. Deixa o like, rapaziada. Se inscreva no canal. Abora. Deixa o like. Muito argumento, muito pensamento, igual o que você diz quebrar. Meu parceiro, desde que eu nasci, eu tô me reconstruindo, desconstruindo pra me levantar. Muita ideia boa, mas tô calma e devagar. E aí, reizinho, me espera no seu trono, que eu tô vindo com a pele pra tirar do seu lugar. Daquele jeitão, vai querer me matar, mas esse é que é o proceder. Aí, reizão, quer tomar meu lugar, mas se contenta, você é o próximo marcado pra morrer. É daquele jeitão, é o meu trono. Na palinha, no improvisado. Não tira minha coroa, rima com as pessoas. Eu nasci destinado. Senato é destinado. Eu nasci predestinado. E meu futuro não tem dono. Meu parceiro, quando o mercado pra morrer, ele não morre. Através do hip hop, toma o trono. E essa é frase de outro cara numa música que você mesmo curte. Só que é diferente, meu parceiro. Meu verso, meu argumento, eu trago aqui na minha atitude. Qual o trono? Tá ligado? Rei, parece uma formiga. Não, ei. Qual é o trono? É o rei que você carrega na barriga? Não, é isso aqui, meu mano. Mas freestyle é compromisso. O teu trono é teu vaso sanitário. Escrevilha tá cagando, mas não cague no improviso. Até favorito só que agora se fudeu. Eu mando só uma rima que você não entendeu. Porque hoje você vai conhecer o Céus. Eu já espanquei o Orochi, imagina o que eu não faço com o Neo. Tá bom, mas olha, o Neo é o MVP. Só uma notícia, o Orochi não tá aqui. Ou melhor, eu vou mandar pro povo. O Orochi tá ali no camarim. Já pode ir lá babar seu ovo. Por que que eu vou babar o ovo se eu ganhei dele? Agora nessa base, meu mano, se assemelhe. Eu não vou babar ovo. Ô, seu imbecil. Eu ganho coisa do Orochi. Coisa que você nunca conseguiu. Aí, família. Humildemente, agora eu vou rimar. Se eu falasse do Leozinho, ele ia começar a chorar. Já falou do Orochi. Eu rimo o tempo inteiro. Eu vou levar seu corpo lá pro Rio de Janeiro. Ah, leva pro Rio de Janeiro aqui em Brasa. Por que esse legal agora eu me sinto em casa. Você falou do Leozinho, olha só que coisa feia. Você já tá falando os dois aqui que levantou a aldeia. Ah, tá vendo? Sem simpatia. Agora ele se doeu, vocês viram hipocrisia. Então, amigo, você não deu duro. Você levantou no passado e nós manteve no futuro. Ah, você manteve no futuro. Só que agora, né, meu mano? Aqui já tá obscuro. Mas esse foi seu erro. Aqui é o seu demente. Você morreu no futuro. Porque esqueceu do presente. É, eu esqueço do presente, mas isso não foi vão. É por isso que agora você vai ficar no chão. Você tomou uma surra na improvisação. Toma, JP. Já pode fechar o caixão. Brrrrro! Brrrrro! Em cada frase, em cada base, eu coloco minha alma. Meu time, acostumado a passar na raça. No sofrimento, sem sofrimento não tem graça. Eu sou o time do povo, esse é o momento da mirada. Mano, pra mim você vai pingar na frustração. Meu tio não era aquele que fala que é campeão. Mas nós veio jogar e veio o maior jogão. Eu sou o gol que te frustra e essa é a nossa prorrogação. Não é na prorrogação. Pra mim você é cuzão. Romarinho, você sabe que aqui é decisão. Você era o Ronaldo. Subiu no alambrado. Vai tomar no seu cu. Você torce pro São Paulo. Vai tomar no... Ai, caralho. Meu Deus do céu. Isso é batalha, meu parceiro. Ai, caralho. Ai, caralho. Rima de três, dois, um. Rima! É, mas isso é batalha. Foi o assunto posto. Essa rima que cê mandou na minha frente deu desgosto. Cê usou pra apelar, pra tentar ganhar o round. É ruas de São Paulo e eu matando o mano underground. Matando o mano underground. Com essa rima patética, quer ser corinthiano. Tá roubando a minha estética. Falei no som. Aqui eu já trago a linha. Dependendo do assunto, ele vira a bandeirinha. Não, tu vira a bandeirinha. Se você quer ganhar, repetindo o assunto, a culpa não é minha. A reação que rima feia. O que o São Paulo tem de liberta, eu vou ganhar de trio da aldeia. Mas aqui eu vou responder. Sabe que agora, quem tá é o JP. Vai ganhar a aldeia, a bola vai se fuder. Como você vai ganhar se eu não vou carregar você? De novo, de novo, de novo. Oh, 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 oh. Quero ouvir mais três, dois, um. Como que eu vou ganhar, te respondo nessa base. Você não ouviu o que nós fez nessas duas fases? Aqui tá o futuro, o monstro da aldeia. Não preciso de Judas, pau no cu na minha ceia. Não preciso de Deus. Pode bater de frente que nada você arruma. Até porque eu te bato na vitima, não sei se acostumar. Você fala que ia me bater. Tudo bem, mano, é sem cash. Tome no que você tá grandão. Vai apanhar para a Smart Fest. Essa aqui é a fita. Essa aqui é a fita. E por isso que quando você manda. Toda a minha irmã não sei se irrita. Isso aqui não é o Dereck. Mas sabe que agora eu mando no arrempado. Mas a pessoa é se vou de pepe. Eu tô com a peca o trap de fato. Ah! Eu tô com a peca o trap de fato. Não falta literatura. Pelo contrário, você é bem paciente. Sua língua tá travando. Porque falta mais seus da sua mente. Na verdade, eles socam. Enquanto eu sou mais consciente. Eles pensam em observar. Enquanto eu tô falando em verdade. Minha gente, então cala sua boca. Que leu também nada. Sua rima é louca. Ela não diz nada. Se eu for com o bote, pode não parecer mais em caixa. E com o senhor a minha rima te garanta. Minha malva na salada. Há tu pé. Eu tô fazendo tripa de cremina. Não é MC. Sabe que eu atropelo agora. O trem que passou por cima. Criança me dá pra eu não atrapalho. A criança e aqui a tia chata pra caralho. Na verdade a Sofia não pensa que ela tem som Na verdade ela pode também Só você entender meu parceiro Que nessa batalha eu mando bem É que honestamente meu parceiro Se fala de Bob Soja não se colha Você é tipo o Alente Sua mente tá prezada uma bolha É, tá prezada uma bolha E você é sequela Eu trouxe o Mexica de fora Em questão de bolha Acho que eu furei ela Sabe, entendeu? A maneira que eu faço Sabe que eu vivo Você sai tonto É Bob Esponja Matei Estou pronto Então rapaziada Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe o like Deixe nos comentários Top 5, Top 10, MCs Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Deixe aqui nos comentários Que está achando o vídeo Que está achando o tema Qual tema que você mais gosta Assiste aqui no canal Tamo junto É nóis Falou rapaziada Valeu E aí